Olá pessoas, oi, e o plano de voo do canal, isso vai ficar muito bom, sim, mei! Olá pessoas, estamos indo a um outro pesqueiro, muito bonito, obrigado a todos que acompanham o canal, você que está chegando agora, seja bem-vindo, obrigado por estar também conosco, nós estamos aqui numa localidade chamada Belchior, pertence ao município de Gaspar, vizinho, vizinho, vizinho de Blumenau, e nós vamos ver um outro pesqueiro aqui. Das Bier. Olha, aqui também é a sede da cervejaria Das Bier, olha aí, uma das cervejarias de Blumenau, da região de Blumenau, porque aqui é Gaspar, olha que bonita entrada do pesqueiro. E eu vou dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é meu guia turístico? Então olha aí que lugar bonito pessoas, já de cara aqui embaixo já tem uma lagoa, tem ninguém pescando aqui e acredito que aqui não pode, talvez seja criadouro, lá em cima tem outra e nós já vamos ver. Tem um restaurante aqui. Um bacana. Aqui é o Lago de Engorda. Um lugar bonito, muito bonito. Então olha aqui pessoal, é bonito né? Estou aqui na parte do restaurante né? Olha só, a visão legal que temos aqui. Veja pessoas, como o local aqui é cercado de morro né? É bonito. Olha, é morro para todos os lados. Estou fazendo um 360 aqui ó, para observar. Eles têm aqui um playground. Então, muito bacana mesmo. Está com pata de verdade? É. E olha os peixes brincando ali, que imagem bonita aqui ó, parece tudo embaçado né, é o reflexo na água, que bonito. Pescar ninguém tá pegando nada não. Olha lá atrás tem um estacionamento, Amplou o estacionamento. E o espelho da água é um espelho mesmo né, que olha aí, reflete tudo. Peixe tem, olha aí gente ó, mexendo a água. Peixe tem, a gente só não pega. É um folgado esse pato né. É um catfish. Um bagre africano. E é isso ai pessoal. Um abraço a todos. Queiram bem que não custa nada. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau. 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 Tchau.